Nós temos o maior quantitativo populacional na cidade, ao contrário, por exemplo, de Ubaíra, que tem uma zona rural imensa. Então, assim, essa questão da identidade do território, o sentimento de pertencimento, isso vem me despertar, despertar Juliana, para olhar com mais afinco, com mais carinho, com mais afeto, quando eu começo, de fato, a ingressar na política de Santa Inês através desse projeto. E aí, começamos esse projeto de disseminar essa ideia através das comunidades, zonas rurais, e o projeto tem êxito. E aí, eu começo a trabalhar no município de Santa Inês. Se vocês me perguntassem, Juliana, foi intencional? Não, eu não tinha pretensão de trabalhar no município de Santa Inês, porque a proposta da continuidade dentro do município de Plano Altino foi continuada. Então, eu, naquele momento, o que eu mais desejava, como eu desejo hoje, é que o município, ele passasse por transformações significativas, mas também que a gente atrelasse o desenvolvimento à questão...